Está aberta a consulta pública para que a população possa opinar no documento que vai regulamentar as comunidades terapêuticas, aquelas que oferecem acolhimento para pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de drogas. O texto está disponível na internet para que a sociedade possa fazer sugestões até o dia 28 de fevereiro. O endereço é obide.senad.gov.br Legenda por Sônia Ruberti